Aqui tem peixe fresquinho, a escolha do cliente. Pacu, carpa, bagre, tilápia, tudo pelo preço de 15 reais o quilo. O cliente chega, escolhe o peixe que mais lhe agrada fazer o prato, né? E leva. E a vantagem, por isso que nós já estabelemos um preço só. Então se ele quer levar uma carpa, um bagre, é tudo um preço só. Põe tudo numa sacola só, pesa e vai embora daí. Bom, tá show de bola, né? Estamos aí pegando um peixinho pra sexta-feira agora. Vamos ver o que dá, né? Que peixe você tá levando? Tô levando um pacu. Vamos ver se pegar mais uma carpa, um bagrinho, alguma coisa. E dá pra sair daqui com ingredientes para uma refeição completa, já que tem produtores de hortifruti e grangeiros também. Eu sou feirante contínuo há mais de 30 anos na feira. Minha renda como agricultor familiar vem da área apícola, né? E quando tem o evento aqui uma vez por ano, pescado combinado com a participação de vários feirantes, que nós somos os ocupantes desse espaço aqui. Então, pra gente, é uma alegria danada ver pessoas de diversos setores, né? Misturado, tudo junto, né? Trabalhando, claro, e colaborando com o projeto do município, que é fazer esses eventos, né? Mas a gente hoje tá curtindo aqui, porque a gente nunca vem aqui de dia. Nós amanhecemos aqui, o feirante de verdade, a partir das três e meia, quatro horas. E hoje a gente tá até fritando peixe na feira. Mas não é só isso, dá para saborear a estrela da feira em diversos pratos na praça de alimentação. Então, a gente tá servindo um pastel de tilápia, filézinho de tilápia, frito na hora, bem fresquinho, tá? De peixe eu tenho aqui a filé de tilápia, a porção, e também temos ela no palito, né? Pode ter duas opções, ou levar uma porção grande, ou pra pessoas que querem comer unidade, pode comer ela no palito. Tudo com peixe fresquinho aqui na feira. Fresquinho, feito, tirado do tanque, preparado e feito na feira para todos. E teve prato desenvolvido especialmente para a feira do peixe, como hambúrguer de tilápia. É pela temática da feira mesmo, que o pessoal já vem muito atrás da tilápia, e a gente decidiu fazer o hambúrguer temático para a festa do peixe. E como que é esse sanduíche? Conta pra mim. Ele acompanha o hambúrguer de tilápia, de 150 gramas, e daí pão e os outros acompanhamentos. E ainda é possível encontrar decoração e presentes para a Páscoa, feitos artesanalmente. A gente pode trazer, pelo menos, alguma coisa para a Páscoa, né? Para quem queira presentear alguma coisa diferente, né? Tipo um coelhinho, ou uma caixinha com um bis, ou um bombom, alguma coisa assim. Ou um sabonetinho com cheirinho de chocolate, menta. Então tem muitas opções, né? Que a gente acaba trazendo também aqui. Entre os dias 16 e 18, a feira do peixe vai funcionar das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite. E no dia 19, das 9 da manhã até as 3 da tarde. A feira do peixe, só por si só, já é um atrativo. Por quê? Porque o peixe é um alimento saudável. É um alimento que traz à população uma condição muito melhor do que muitos outros tipos de alimento. Portanto, um grande estímulo é que nessa semana, em que começa a Páscoa, essa semana é que nós temos um dos pontos mais importantes da vida cristã. A feira do peixe é um grande atrativo.